E aí pessoal, estamos aqui no condomínio fechado, vou mostrar duas chacras para vocês aqui, um chalé e outra casa está em fase de cavamento já, a gente, vamos conhecer a chacra aí, aqui é um condomínio fechado, olha a visão aqui da entrada do condomínio, dois lagos na entrada, o pessoal pescar, a de lazer, o galinho. Vamos lá pessoal, vamos conhecer essa chacra, podemos já reparar que ela tem um muito verde, que chama muita atenção, e a chacra tem mil metros quadrados, está com um preço muito bom, o proprietário está com uma opção boa de pagamento também para quem se interessar nessa chacra. O valor dessa chacra hoje está saindo 575 mil, o proprietário ele aceita 300 mil de entrada, pega carro na negociação também e parceiramento diretamente com ele, podemos ir à piscina 10x5, a casa com uma pintura com cinza escuro, mas se caso alguém tiver interessado em comprar essa casa e gostar de outra cor, a gente pinta também e entrega no final da obra já com a cor que o cliente escolher. temos também aqui no muro, tudo revestido de pedra, essas pintinhas verdes que dá um clima bem aconchegante. Podemos ver aqui que falta bastante coisinha para fazer, mas creio que vai ficar bem bonito na hora que terminar essa obra. Aqui na frente, ali na parte de baixo, vai ser levantado um muro revestido de pedra também, um deck. aqui nessa área de churrasqueira gourmet aqui. Temos aqui também a parte da lavanderia. Temos mais um banheiro aqui embaixo, para quem está na piscina ou na churrasqueira. Então, essa piscina tem cascata, LED e hidro. Essa chácara também, a vantagem dela é que ela já tem fibra óptica instalada. Por isso aí no condomínio também temos segurança 24 horas com portaria. Rua toda assaltada. Temos a visão privilegiada do condomínio todo, essa área verde que impressiona. O lugar ideal para quem quer uma chácara dentro de um condomínio fechado, toda a segurança e o clima do sítio. Temos aqui na parte de cima da casa. Temos aqui no primeiro quarto, com suíte. Sacada que dá para a visão para a piscina e o condomínio. Com muitas aves que dá um clima único. Entramos agora na sala e na cozinha. A casa é novinha, está na fase de acabamento. Essa casa tem três dormitórios, um quarto com suíte e dois banheiros social. Tchau. 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 para relaxar e morar um fim de semana, faça parte da frente da fachada, a casa ser pintada também, mas acredito que mais um mês e pouco de obra já essa casa seja entregue pronta. Um lugar ideal para quem quer, mais uma vez falando, para quem quer uma chácara dentro do condomínio, lugar ideal.